MÚSICA Hoje é eu que eu foto aqui Isso aqui, mano, velho, é assim É gravação ao vivo, essas coisas fazem parte, vamos lá Pirulito Pinheiro, repórter, direto de Yogi, Japão Hoje, dia da independência Dia da independência do brasileiro aqui no Japão E eu com o Mano Velho, essa figura ilustre de Nagoya Que presta um trabalho solitário E um trabalho solidário ao mesmo tempo a todos os brasileiros Mano Velho, quanto tempo você está aqui no Japão? Ó, minha solidariedade É, sabe o que acontece, velho? Eu estou pensando não só em mim Pensando em todos os artistas que estão aqui Buscando esse sol que está batendo em mim agora Também brilhar para todo mundo aqui A gente, somos brasileiros E agora, depois da crise Uma coisa super legal É que as portas abriram, escancararam Para a gente mostrar um pouquinho Da arte que está nascendo aqui no Japão E eu sou um felizardo Por estar participando por isso Um felizardo com bastante ardo Porque eu sou lá de perto de Santa Bárbara Americana, né? Valeu, galera da Americana Então, essa ideia aí, velho Do ManoVelho.com É o seguinte Você pode cadastrar Você como um artista ali O seu vídeo promocional A sua foto Aquela foto, né? Que você preparou no Photoshop Ou que você tirou com um artista Ou o seu vídeo que você separou Né? Para pôr no YouTube Você pode cadastrar Colocar ali no No ManoVelho.com Colocar o seu blog Contando a sua história Né? A sua agenda de shows Que os meus fãs Facilmente vai ser o seu, velho Porque, poxa É, né? A gente briga com cada coisa E com certeza Todo mundo Quer passar algo importante Alguma ideia legal E o ManoVelho.com É o espaço meu E é o espaço De todos vocês Que estão aqui no Japão E eu fico muito feliz De compartilhar isso com vocês Né? ManoVelho.com Ponto cão ManoVelho.com Até eu arrumei um emprego Pra você ter ideia ManoVelho trabalhando Milagre não Eu vou apertar Agora você não acredita, velho Eu vou fechar a porta De geladeira, velho Vamos beber Vamos beber É, velho Alegria brasileira Acabei de lançar o CD Tá sem capa ManoVelho fazendo a assinatura Ao vivo aqui Do seu novo CD Com dedicatória e tudo mais Vamos lá, ManoVelho De vez em quando Tem que fazer assim A caneta é especial Aos Fãs Da TV Genérica Um abraço pro Casa Nova Que abriu uma porta Importante pra gente E os Mundrungos De Nagoya Também que representam Hip Hop Com muita força Estão desde 1998 Agora os Tomoframes Junto com ManoVelho Agora tem a banda nova Que fez ontem Uma entrevista Com a Kiriabeli Miss Rock TV Genérica Continuem sendo O que vocês são Abrindo essas oportunidades Pra nós Que estamos aqui no Japão Querendo fazer alguma coisa Pela nossa nação Representando gente Beleza? É nóis Agora vou chamar o Japão Pra balançar a bandeira Yeeey Foi uma entrevista aí séria Falando a verdade Falando o que tá acontecendo Valeu, valeu, valeu Obrigado Valeu Valeu, valeu Valeu Valeu